A Nilson Ricardo Neres, preso em Rondônia por falsificar o próprio atestado de óbito para arquivar mandados de prisões contra ele, estava morando e tendo uma vida de luxo em Porto Velho. É o que revelou a Operação Ressurreição, deflagrada na quinta-feira pela Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO e a Polícia Militar de Goiás. As investigações contra a Nilson em Rondônia tiveram início quando a Polícia Militar de Goiás passou informações de que um traficante, chefe de uma facção criminosa que teria forjado a própria morte, estaria agindo ilicitamente em um grupo diretamente de Porto Velho. Como todos os seus mandados de prisões estavam arquivados devido ao seu falso óbito, a Nilson acabou que, adotando uma identidade falsa, sem antecedentes criminais, para que ele pudesse andar livremente em Rondônia. A partir disso, ele construiu uma nova vida, regada a luxos, segundo a Polícia Federal. Ao longo dos últimos meses, o acusado comprou inúmeros veículos caros e um imóvel residencial na área nobre de Porto Velho, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão. Enquanto a Nilson erguia o Império Luxuoso em Rondônia, sua esposa, Liamar Maria Aparecida Neres, ficou residindo em Goiás e se apresentava publicamente como empresária. A mulher também foi presa pela Operação Ressurreição na quinta-feira. A Nilson é condenado pelos crimes de furto qualificado, homicídio, extorsão qualificada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. Já a mulher possui registro criminal pela prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico após deixar a prisão.